Grupo Rua Assalto Malu, o que resulta é mananhida Canec. Grupo Rua, o que se aldeia 1 no aldeia 4, Sucube Mori, posto na infeto dele. Assalto Malu, o que resulta vítima Carlos dos Santos Canec, e a parte de Tilonjum. E a acontecimento, né? Polícia Esquadra na infeto, toqueda-se a fatem acontecimento. O que há calma, mas be suspeto, halai-lácon. A foi, né? Polícia Esquadra na infeto, lo requer-se vítima na endroba Esquadra Polícia, o hodifotidadus. Vítima, bacazo, né? Ambulância, lo reónabó Hospital Nacional, o de haló tratamento. E a acontecimento, né? Polícia prendemos motor ida, anessa evidência. No polícia se bucatuir autor siranebe, halai-husi, cazo, né? John Aníbal Miguel da Costa, Ertateali.